Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Estamos oficialmente no dia de véspera de Natal. Infelizmente a coisa não está a correr muito bem para o meu lado. Eu tive alguns problemas técnicos, eu estou sem softbox e sem ring lights. Basicamente as minhas lâmpadas decidiram todas fundir na mesma altura. E hoje, como é dia 24, vai ser muito, mas muito complicado eu ir ao shopping comprar uma nova. Portanto, vamos ver se esta luz improvisada vai correr bem e se este vídeo sai de vez. Porque sinto que já estou a tentar começar a gravar pela terceira vez e acontece sempre alguma coisa. Portanto, bear with me. O vídeo de hoje de recebidos vai ser o maior de sempre. Eu até à data de hoje não me lembro de ter recebido tanta coisa ao mesmo tempo. E claramente que nesta época festiva as marcas têm sempre tendência a enviar muito mais coisas. E vocês já sabem, eu normalmente partilho sempre e hoje não será exceção. Algumas das novidades com vocês num giveaway. Portanto, fiquem até ao fim para descobrirem todos os artigos que vocês também podem ganhar neste vídeo. Sei que não parece muita coisa, mas existe muito saco aqui por baixo, muita coisa, coisas dentro de sacos. Para vocês terem noção, eu vou sempre levantar as minhas encomendas a um sítio específico e ligaram-me a dizer, Inês, isto está a ficar insustentável, tens de vir buscar as encomendas porque nós já não temos mais espaço. Portanto, eu vou começar talvez aqui por estes saquinhos que tenho aqui deste lado. O primeiro saco é da nossa querida Oriflame e aqui dentro temos o quê? Temos um Pure Breeze Face Care Set e temos também um produto que é da Giordani Gold que são umas pérolas iluminadoras e eu lembro-me perfeitamente quando era miúda que adorava este tipo de produto. Eu achava imensa piada estas bolinhas e quero abrir só para ver também, estou com curiosidade. Vocês de certeza que sabem o que é. Eu lembro-me tão, tão bem da minha mãe ter este tipo de pérolas e aplicar no rosto. Portanto, claramente que eu vou querer experimentar este produto e este setzinho aqui da Oriflame vai para vocês porque eu já tenho produtos desta gama e aliás acho que no último recebidos eu até vos enviei alguns destes produtos também para partilhar com vocês, para vocês poderem experimentar e este aqui também, neste caso, vai para vocês. Próximo pacote é bem pesado e é da Cosmia, como vocês podem ver, que é a marca de cosméticos da Auchan. Temos aqui várias coisas dos produtos deles, temos paletas de maquilhagem, temos Argan Oil, produtos também para corpo, para o duche, enfim, mil e uma coisas, acho que deve ser a gama completa da Cosmia. E temos também aqui uma luva esfoliante, várias, várias coisas a acontecer. Dentro deste saco que também vinha dentro dos produtos da Cosmia, temos estes sets de viagem muito porreios, por acaso eu vou viajar no início do ano, como vocês sabem, eu já vos tinha dito no Embrulha Responde, portanto vai dar um jeitaço. Temos também uma água micelar miniatura, uma laca, não, um desautorizante pequenino e também um xampão de Argan Oil e um hidratante corporal, portanto eu também vou reunir alguns destes produtos da Cosmia para poder partilhar com vocês e vocês também experimentarem. Virando aqui para este lado, para os sacos que estão no chão, vamos começar então aqui pela minha amiga Salsa. Eu por acaso hoje estou a utilizar um par de calças que eles também me enviaram, mas que me recebem-se e eu amei mesmo, a qualidade das calças deles é realmente incrível. Uh, temos aqui um saco, por momentos achei que eram umas jardineiras, não vou mentir, super gira dizer Salsa e Jeans Me. E cá dentro temos nada mais, nada menos do que um par de calças que são Slimming Fit, Slimming It, desculpem, não é Slim Fit, é Slimming It e são Medium Waste e nesta lavagem assim um bocadinho mais clara. O próximo saco é da Nivea e eu pessoalmente tenho andado a adorar os xampons da Gama Micelar deles. Eu comecei a utilizar porque até foi a Corby que me deu um para eu experimentar e eu realmente tenho gostado bastante, principalmente o cabelo curto, quando vocês querem levar muitas vezes a cabeça aquele xampão é ótimo. E temos aqui então um Dry Shampoo, que é ótimo também, agora para o cabelo mais curtinho. Eu gosto de ter sempre o cabelo bem fluffy, bem fofinho, bem levantado, então estou muito curiosa para experimentar. Aliás, a Corby também já me falou muito bem do xampão seco deles, que é o favorito dela, portanto mal posso esperar para experimentar também. E aqui tenho nada mais, nada menos do que aquele tal xampão micelar que eu tinha falado. Muito, muito porreiro porque, como eu vos disse, eu ando a gostar imenso dele e como eu tenho ali um que a Corby me deu, eu vou dar-vos este a vocês, para vocês também poderem experimentar porque realmente tem sido um produto chave no meu ducho porque eu tenho adorado e o Tomás também. Mas, pelo visto, ainda temos aqui mais um presente, não sei muito bem o que é, mas vamos abrir para ver. Eles enviaram mesmo um objeto decorativo super giro, por acaso é muito dentro dos tons que eu tenho lá no estúdio, portanto vou colocá-lo lá, adorei. Muito obrigada Anívia por este miminho super giro para decorar. Agora vamos falar de Uriage e eu tenho aqui um papelinho a dizer querida Inês, a equipa Uriage Portugal deseja-lhe um feliz aniversário, um beijinho e boas festas. Que amor! Este presente então é para o meu aniversário e não é relativamente ao Natal. Mas vamos ver o que é que temos aqui dentro. Vem assim nesta caixinha super fofa com um lacinho. Ah, que fixe! E temos aqui vários produtos deles. Eu gosto muito da água termal deles, é ótima. E temos aqui também o creme de olhos e o creme de rosto também, que eu já utilizo e gosto. Os cremes eu estou sempre a variar. Eu sou uma pessoa que adoro experimentar coisas de skincare e portanto eu ando sempre a experimentar coisas novas. E estes produtos claramente são ótimos e portanto eu vou dar-vos estes três a vocês porque eu já possuo esta gama, portanto assim vocês também podem testarem em casa. O próximo PR package é lindíssimo. Eu adoro assim packagings diferentes e neste caso é este balde que diz Mateus Rosé e depois cá dentro temos obviamente uma garrafinha que claramente que vou levar agora para a Consoada e também para o dia de Natal caso alguém queira beber. Eu pessoalmente gosto sempre de um copinho de Mateus Rosé, portanto vai saber super bem. E aqui diz, querida Inês, para que o teu Natal e passagem de ano sejam bem-vindos, em boa companhia enviamos-te o nosso Mateus Araganes. Não sei se estou a dizer bem isto, espero que sim. Festas felizes da equipa dos Mateus, um beijinho. Muito obrigada. Da minha amiga Havaianas, tenho aqui também este saco super giro e até vem a calhar bem porque vou para um destino quente durante o mês de Janeiro, portanto vamos ver o que é que está aqui dentro desta caixa linda. Este ano a Havaianas apresenta uma ideia original de presente perfeito, os pinos de Natal da Havaianas. Tenham um feliz Natal na companhia da Havaianas. Um beijinho Joana. Obrigada Joana, adorei. E temos aqui então as nossas Havaianas branquinhas e depois tem um simbolozinho ali, os tais pinos que eles falam. Super giro neste caso com um presentinho em cada um deles. Portanto amei e claramente que vêm comigo em Janeiro para a minha viagem, por isso muito, muito obrigada. Vamos agora iniciar os pacotes que são aquelas coisas mais misteriosas que eu nunca sei o que são. E vamos ver o que é. Ah, da nossa amiga Primark. Temos aqui um brush set lindíssimo da Primark. E by the way, eu sou super fã dos pincéis da Primark. A linha Pro deles é incrível e portanto fico sempre entusiasmada quando são pincéis. Mas neste caso, claramente vão para vocês porque eu já tenho vários e tenho a certeza que vocês também vão adorar experimentar a casa e ainda não tenho experimentado. E temos da coleção Arctic Eyes também. Aqui uma caixinha super gira que eu vou abrir para ver o que é. Dentro da caixa temos um bilhete a dizer que estes produtinhos é para eu brilhar agora no Natal. Um grande beijinho da Marta e da Sana. Obrigada Marta e da Sana. E temos aqui então um batom, penso eu. Sim, um batonzinho. Vamos abrir para ver que cor é. Uau, lindo, lindo, lindo. Ele é assim meio metalizado, estão a ver. E depois aqui temos um iluminador BAF. Por isso, muito, muito obrigada Marta e da Sana por este envio maravilhoso. E é claro que os pincelzinhos vão para vocês. E também vou partilhar com vocês o batom, o iluminador claramente que é uma curiosidade que eu tenho e quero ver se realmente é fantástico ou não. E o batonzinho, como é uma coisa um bocadinho mais experimentada, eu acho que é gisto também vocês usarem em casa. Portanto, vou pôr aqui também no giveaway. Temos aqui agora mais um saco da 8 Cosmetics. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. E temos uma bolsa super gira, assim mais desportiva. E cá dentro temos alguns produtos, pelo que me parece. Basicamente este saquinho vem recheado de produtos coreanos, que eles são super conhecidos pela skincare. E portanto, tem aqui várias máscaras incríveis. E eu sou super, super fã de skincare, como estava há pouco a dizer. Portanto, mal posso esperar para experimentar. Claramente vou incluir uma delas também no giveaway, para vocês poderem experimentar. E vejam só, se este kit não é a coisa mais fofinha de sempre. Temos aqui estes lábios super giros. Sério, acho que vou colocar lá no estúdio. Vou incluir estas duas máscaras, que claramente são as que eu também quero mais experimentar. E como vieram a duplicar, assim vocês podem experimentar também comigo. Uma é de abacate e outra é de carvão. Que também são super conhecidas para purificar a pele. Portanto, tenho quase certeza que vocês também vão amar. Mais um pacote e temos aqui dentro um produto também da Nivea. Neste caso, é um Silk Mousse Cleansing Shower Care. Ou seja, um gel de duch em mousse. Que são super gostosos normalmente. Eu adoro os da Rituals. Portanto, estes da Nivea também devem ser incríveis. E vou adicionar então aqui ao nosso giveaway, para vocês poderem experimentar. Estas caixinhas da NABLA deixam-me sempre muito feliz. Vocês sabem que eu já há algum tempo que recebo as coisas deles e adoro. Portanto, vamos lá ver então o que é que a NABLA tem para nós desta vez. Vocês não estão bem a perceber. Uau! Vêm assim estas três bolsas incríveis. Todas elas assim em cobre. Maravilhosas. E depois temos aqui um novo kit de batons líquidos matte. Que eles são super conhecidos. E uau! É da gama Dreamy Matte Liquid Lipstick. E tem aqui imensos lip kits e também iluminadores. Oh meu Deus! Que coisa mais linda! E claramente que vos vou oferecer uma destas bolsinhas com alguns destes mimings que eu também recebi da NABLA. Portanto, eu espero que vocês gostem porque sem dúvida que a NABLA é uma das minhas marcas favoritas no que toca a batons líquidos matte. Eles são incríveis. São os melhores batons de sempre. Agora, tenho aqui uma coisa que me faz parar um bocadinho o coração porque eu sou super fã da marca. Eu tenho já várias coisas deles e eu adoro cada vez que eles me enviam estes mimings. Porque eu fico mesmo deliciada. Que é nada mais, nada menos do que a nossa amiga Ispec. E ele, sério, tem as gemalas mais lindas de viagem que eu já alguma vez vi. Assim, mais diferentes. E vamos ver então o que é que eles enviaram desta vez. Uau! Temos aqui esta bolsa para o computador. Gira, gira, gira. Ela é da MSGM Milano. Em colaboração com a Ispec. E sim, então só se não é a coisa mais incrível de sempre. Eu, por acaso, não tenho nenhuma capa para o meu de 15 polegadas. E este parece-me ser a capa ideal para este tamanho. Portanto, eu estou muito contente porque era algo que eu precisava mesmo de comprar. Agora, até mesmo para levar o computador em viagem, é essencial ele ir bem protegido. Portanto, esta claramente também vem comigo. E temos aqui nada mais, nada menos do que outra mala de viagem da Ispec. Sério, eu sou apaixonada por estas malas de Ispec. Vocês não têm bem noção. Eu adoro. Acho lindas, super irreverentes, super giras. Esta é também da coleção do Andy Warhol. Que eu também já tenho uma com umas bananas. Que é toda preta com umas bananinhas brancas. E eu adoro. E esta não é exceção. Aliás, o Tomás está a precisar de uma mala de viagem. E ele claramente irá ficar com esta. Porque é super gira. Aliás, ele se quiser até pode trocar comigo outras bananinhas. Que eu acho que ela acha-lhe mais piada. Mas, sem dúvida, que é daqueles presentes que toda a gente delira. Porque quem adora viajar, adora sempre ter uma boa mala. E uma mala divertida. Uma mala diferente. E, portanto, muito, muito obrigada Ispec por este envio. Vocês são sempre incríveis. E vamos, finalmente, depois de toda esta sacaria, chegar então às caixas que estão ali atrás. Vamos ver se eu consigo atingi-las. De forma a não pisar nada daquilo que já abri. Mas, vamos tentar então abrir aqueles caixotes ali atrás. Agora, vamos precisar-me da ajuda da nossa tesoura. Eu já tenho aqui uma na mão. E vamos abrir este pacote. Que me parece ser da quem disse Berenice ou da Boticário. Eles têm sempre este tipo de pacotes. Portanto, da certeza que é de uma delas. E é da Boticário. E diz, hoje é dia de ser feliz. Abre esta caixa todos os dias. Uau, que lindo. Vejam só. Vem assim um kit. Super bonito. Muito Morocco style. Não existem mesmo. Eu adoro, adoro os produtos deles. Aliás, um dos meus campos favoritos é da Boticário. E eu utilizo non-stop. Principalmente quando tinha o cabelo danificado. Era a única coisa que eu conseguia utilizar no meu cabelo. E que realmente eu senti que fazia diferença. Portanto, fico mesmo muito contente. E neste caso temos aqui duas fragrâncias incríveis da Boticário. Que eu estou claramente ansiosa para experimentar. Por isso, muito, muito obrigada. E temos aqui também uma agenda de 2019 da Boticário. Linda, linda, linda. Também toda floral. Cheia de coisas lindas. Vejam só. Uau. Ela é realmente muito bonita. Digam lá que não. Uau, é incrível. Super, super giro. Até tem atoculantes e tudo. Muito, muito fofo este kit. A sério, muito obrigada. Da Boticário. Temos aqui uma panóplia de esfera ao vídeo. Como vocês podem ver. E penso que é da nossa querida amiga. Quem disse para nisso? Exatamente. Que o teu Natal seja cheio de amor e brilho. Uau. Adoramos amor e brilho. Vamos ver o que é que diz aqui dentro. O que é que tem aqui dentro. E temos então um pó multi-efeito bronze. Eu já ouvi falar deste pó. Oh, meu Deus. Eu ouvi a Camila Coelho. Vocês de certeza conhecem a Camila Coelho. A falar deste pó. Ou foi de um da Boticário? Ou foi da quem disse para nisso? Já não me lembro. Mas ela falou de um pó multi-usos que ela usa e ama. E este claramente é incrível. Vejam só. Tem 4 formalidades e dá para vocês utilizarem de diferentes formas. Ou até mesmo para dar um acabamento mais bonito à pele. Normalmente estes tipos de pós funcionam muito bem para acabamento. E portanto este pozinho vai para vocês. Para vocês poderem experimentar. Temos aqui outra caixa também. E esta diz. Sede de água. De ser feliz. De amar. De viver. De liberdade. Portanto. Dá-me a entender que há alguma coisa relacionada com água. Ah. E temos aqui um copinho muito fofo. Da quem disse Brinice. Exatamente com a mesma frase que eu acabei de mencionar. Sério. Super super fofinha este PR package. Muito obrigada. E eu vou aproveitar para reutilizar obviamente esta caixa e esta esfera ao vídeo. Porque como vocês podem ver a caixa é realmente muito grande para os produtos que vinham. Por isso vamos reciclar. Vamos reutilizar. E esta vai ser a caixinha onde eu vos vou enviar todos estes produtos. E até vai ser bacana porque temos esponjinha para proteger tudo. Portanto. Ainda bem que vou poder reutilizar esta caixa. Porque realmente este tipo de vídeos dói um bocadinho o coração pela questão das caixas. E de criar tanto lixo. Sério. Se vocês vissem um lixo que está à minha volta. Só de caixas e de coisas que vêm agregadas aos PRs. É realmente uma dor no coração. Portanto. Eu tento sempre reutilizar tudo. Temos então mais três caixas e um saco grande para abrir. Portanto. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Porque vocês também devem ficar cansados. Tanto recebido e tanta coisa. Portanto. Eu vou começar aqui por esta da Summers Bee. Que claramente eles também têm os PRs mais fofinhos de sempre. E temos aqui então. Duas Summers Bees. Com o sabor deles. O sabor original e também o Blackberry. E aqui dentro temos umas meias super giras. Assim como umas maçãzinhas. E uns suspensórios que já fazem parte da marca Summers Bee. Portanto. Muito obrigada por estes nominhos. Vamos agora avançar então para o saco. Para depois terminarmos com as caixas. E este saco é da nossa amiga Essence. Que também é uma marca que eu desde sempre que utilizo. E gosto muito de alguns produtos deles. Portanto. Estou curiosa por ver o que é que temos aqui dentro. Adoro. São produtinhos da Invisibubble. Estes novos elásticos deles são incríveis. Claramente eu ainda não tenho muito cabelo para experimentar. Mas estou curiosa. Já vi várias meninas a falar sobre eles. Temos aqui mais um produto da Beauty Blender. Que eu penso que seja para lavar a Beauty Blender. Temos uma Beauty Blender. E em sério. Eu tenho que desabofar com vocês relativamente a isto. Na semana passada a Elsie. Rueu a Beauty Blender preta. Nova. Que eu tinha comprado na Sephora. Portanto. Ver aqui uma nova. É claramente. É um aquecer no meu coração. Eu fiquei mesmo triste. Ainda por cima. Eu tinha mais uma esponja que tinha comprado. Que tinha mandado vir. De uma marca muito conhecida. Que até foi a Rita que me aconselhou. Dos Estados Unidos. E guess what. Quem é que roeu hoje essa esponja. A Elsie. Sério. A minha cadela é muito aficionada por esponjas. Principalmente Beauty Blenders. Eu não sei o que é que se passa. Mas cada vez que eu me esqueço da minha Beauty Blender. Em cima do tocador. E deixar a porta aberta. Esqueçam. É o desastre. Claramente que esta vai ter que ficar para mim. Pessoal. Não levem mal. Mas eu adoro mesmo. E preciso mesmo. E temos aqui uma Tangle Teaser. Rose Gold Glaze. Super Gira on the go. Eu já tenho uma assim também. Super Super Gira. Que eles me enviaram. Portanto. Esta vai para vocês. Pessoal. Este produto que eu estava a dizer. Que provavelmente seria para lavar a Beauty Blender. É para vocês transportarem a vossa Beauty Blender. Que fixe. Vocês não têm bem noção da quantidade de vezes. Que eu pensei para mim mesma. Deveria existir alguma coisa mais fácil para colocar a Beauty Blender. Para ela não se sujar e para não ganhar bactérias. E realmente esta é uma excelente invenção. Portanto. Estou curiosa para experimentar. E muito, muito obrigada mais uma vez meninas. Adorei. Mas para além do kit. Temos aqui este perfume do Shawn Mendes. Do nosso Menditus. Que é um perfume unissex. Portanto. Claramente. Vai para o nosso giveaway. Vamos abrir então o nosso advento da Essence. E. Oh meu Deus. Que coisa mais fofa da vida. A sério. Eu tenho várias caixinhas. E. Tem aqui os números. Mas penso que. Talvez eu tenha que tirar. Ou abrir. Não sei. Vou abrir aqui só uma caixinha. Mas claramente o resto eu vou abrir depois. E selecionar algumas coisinhas para vos dar também. Mas temos assim vários produtinhos da Essence. Como vocês podem ver. E são produtos full size. O que é ótimo. Neste caso temos aqui o Glow To Go. Que é uma highlighter palette. E eu gosto muito dos produtinhos deles. São bem acessíveis. E têm coisas muito boas mesmo. Finalmente estamos no final da nossa caixinha. E aqui dentro temos. Uau. Que amor. Temos uma arvorezinha. Muito fofinha. A dizer Feliz Natal. Da Fruit. Que são estes snacks saudáveis. Que vocês provavelmente devem conhecer. Que são ótimos. Temos estas tirinhas de maçã. De abacaxi. De maçã com canela. E por fim. Deixa eu ver aqui o sabor. Mais maçã com canela. E vou incluir um destes. Maçã e canela. Para vocês poderem experimentar. E muito muito obrigada à Fruit. Sério. Adorei o presente. E estas coisinhas são sempre ótimas. Principalmente são aqueles snacks. Que não dá culpa. Não é? Comer. Portanto. Muito muito obrigada. E este foi claramente o nosso maior recebidos de sempre. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E que tenham gostado também dos produtinhos. Que eu selecionei para vocês neste giveaway. Aquilo que vocês têm que fazer. É muito simples. Para poderem participar. Basta serem subscritos aqui no canal. Obviamente eu quero presentear os meus subscritores. As pessoas que me acompanham. Que me apoiam. E é claro deixar um comentário aqui em baixo. A dizer qual destes produtos é que era. Aquele produto que vocês gostariam mesmo de experimentar. E por hoje é tudo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste episódio do Vlogmas. Amanhã é o nosso último vídeo. Como assim? Sério. Muito obrigada por me acompanhar nesta jornada. Por estarem aí desse lado. A assistir todos os vídeos. E vemo-nos amanhã para o último dia do Vlogmas. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.